Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. A psoríase atinge de 1% a 3% da população. Dessa quantidade, de 10% a 42% desenvolve um quadro de artrite chamado artrite psoriática, que é o tipo de artrite que envolve pacientes com psoríase. De acordo com o Hospital Sírio-Libanês, usualmente, a manifestação cutânea da psoríase aparece na segunda ou terceira décadas de vida, enquanto que o quadro articular geralmente ocorre duas décadas após. Na grande maioria dos casos, 75% pacientes, o quadro cutâneo precede a artrite. Entretanto, é possível que a apresentação se inverta, com a doença articular precedendo o quadro cutâneo, 15% dos casos, ou se apresentando simultaneamente, 10% dos casos.